Eu estou com você, sinto meu mundo acabar Pelo chão, sob os meus pés, me falto hábito a respirar E só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Volto o relógio para trás, tentando adiar o fim Tentando esconder o meio de te perder quando me sinto assim De olhos fechados eu tento enganar meu coração Fugir pra outro lugar, em uma outra direção Porque quando estou com você, sinto meu mundo acabar Pelo chão, sob os meus pés, me falto hábito a respirar E só de pensar em te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Quando estou com você, sinto meu mundo acabar Pelo chão, sob os meus pés, me falto hábito a respirar E só de pensar em te perder por um segundo